Colegas, hoje dirijo-me apenas aos jovens advogados, numa altura em que se verifica um impacto técnico entre mim e o Dr. Marinho Pinto. A escolha é efetivamente essa. O Marinho Pinto e três anos de arangas e protestos, o Magalhães e Silva e três anos de melhoria do cotidiano profissional dos advogados. Com medidas concretas. Antes de mais, as que dependem apenas de nós. A generalização da consulta jurídica a todas as comarcas, a recomendação a todos os colegas para que em caso de parto acordem com a advogada-mãe a suspensão da instância por dois meses, a contratação de um seguro de grupo com subsídio de maternidade, a gradualização das cotas para a ordem e das contribuições para a caixa de previdência nos primeiros cinco anos de atividade. E depois, depois lutar junto do Governo pela instituição da medida a uma advogada em cada esquadra, 24 sobre 24 horas. pela generalização a todas as sociedades comerciais da figura do secretário a prover obrigatoriamente por advogado, pela instituição de um estatuto fiscal bonificado nos primeiros cinco anos de atividade. Se quer este projeto e não arangas e protestos que confortam a raiva e a indignação, mas não resolvem os problemas, vote Magalhães e Silva, vote na lista B.